Buda levantava a mão e falava para os discípulos deles, olha, essa aqui é a sua encarnação atual, você tem um rosto. Essa é a encarnação anterior, você tinha um outro rosto, um outro corpo, diferente desse. Essa é a encarnação anterior da anterior. Entre os dedos é o tempo que você vive no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra. Então essa aqui é a anterior da anterior e essa é a sua primeira encarnação na Terra, a primeira. Aí ele faz a pergunta, qual é o seu rosto original, aquela que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? Qual é o seu? De onde você veio? Enquanto vocês não responderem essa pergunta, vocês não vão entender nada de ter. Bom, eu fiz um cálculo matemático muito simples e ninguém, nenhum espírita fala isso, pô. Nenhum exaltar, parece que eu sou o único falando isso, o único que pensa e faz conta. Eu cheguei num congresso ramatiz no Rio de Janeiro, antes da pandemia, eu fui falar sobre transição planetária, 500 pessoas no auditório. Tá? Congresso ramatiz, que eles fazem anual. Eu fiz a seguinte pergunta, quantas encarnações vocês acham que vocês já tiveram aqui na Terra? O primeiro levantou a mão e falou 20 mil. Eu falei, porra. Segundo, 10 mil. Eu comecei a brincar, eu falei, quem dá mais, quem dá menos, que é com o de Silvio Santos. Bom, o mínimo, o mínimo que um daqueles estudiosos, cardecistas, não podia ser cardecista, isso que era ramatiz, né, congresso ramatiz. Mas tinha uma foto do Kardec e do Ramatiz lá na frente, os dois, né, eles cultuam o Ramatiz, o Kardec também. 500 encarnações. Eu falei, porra, esses caras não sabem fazer conta, puta que pariu. Chico Xavier, tem um livro dele, que é a história de Emmanuel, né, Públios Lentos. O livro se chama Dois Mil Anos. Um dos primeiros livros psicografados por Chico. Aí, ele vai contar a história como um senador romano, lá em Roma, tal, tal, né. E aí ele morre. Morre. E aí Chico vai escrever um segundo livro com o seguinte título, 50 Anos Depois. Ou seja, passa 50 anos e Emmanuel reencarna novamente. Tá? Então, veja bem. Essa é uma história que está no Kardecismo clássico. Então, você faz a conta, ó. Se o espírito viver aproximadamente, aqui, uns 50 anos em vida, que naquela época... Era muito. Era muito. A média, na época de Jesus, na época de Cristo, era 27 anos. A média de vida, tá? A expectativa média de vida. E 50 anos no pronostral. Entre uma encarnação e outra. Então, a média, 100 anos, pra você encarnar, certo? Então, em mil anos, um cidadão pode dar 10 encarnações. E se ele estiver na época de Cristo, lá vem encarnando, reencarnando. Pra dar 20 encarnações, ele tem que chegar a 2 mil anos aqui. Se ele quiser dar 500 encarnações, pô, você tem que entender que 8 mil anos antes de Cristo, 8 mil anos antes de Cristo, a população do planeta Terra era de 4 milhões de habitantes, só. Só tinha 4 milhões de encarnações. É a idade da pedra. É a época do Fred de Flintstone. A civilização começou a ser chamada de civilização 3 mil anos antes de Cristo a 2 mil e 500 anos antes de Cristo. Então, a gente passou de 8 mil anos até 3 mil anos antes de Cristo, chegou a 70 milhões de habitantes na Terra. Anos 3 mil anos antes de Cristo. que vai começar a civilização hindu, começar a cultura chinesa, começar a civilização da Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme, primeira forma de escrita, primeiras cidades organizadas. Isso há 5 mil anos atrás. Certo? Então, se você chegou e tinha, na época de Cristo, no ano zero, 170 milhões de habitantes na Terra. Ou seja, não tinha uma raga. Então, quem pode dar 10, 20 encarnações, 30 encarnações, é quem chegou na Terra nessa época. Só que você tem que chegar aqui pela primeira vez, tá? Ninguém, nenhum espírito nasce aqui na Terra. Nenhum espírito é gerado aqui na Terra. É que nem a igreja católica fala, ah, o espírito não tem reencarnação. Para a igreja católica não tem reencarnação, nasceu, o espírito é gerado, morre, daí vai para a eternidade. Mas não tem pretérito. Essa é a visão da igreja católica. Não tem origem, né? É? Não tem reencarnação. E a origem é aqui. Não tem uma origem estelar. Por isso que você não tem como conversar com um cristal católico, nesse contexto, de falar que ele é uma alma extraterrestre. Mas o budismo, não. Os caras lá já pensam numa vida anterior a tudo isso. Então, as almas, à medida que a população vai aumentando, no planeta Terra, essas almas têm que chegar de fora. Elas têm que ser transmigradas de outros projetos planetários na galáxia para se misturar em espíritos. Elas são transportadas em espíritos. Com tecnologias do plano espiritual. Chega aqui, elas são recepcionadas nas cidades astrais para preparar a encarnação, pela primeira vez aqui na Terra, dessas espíritas. E é tudo um projeto organizado. Ninguém está se matando, ninguém está guerreando nas estrelas. Porque ninguém viaja nas estrelas. Eu vou do corpo físico. Todo mundo sabe que a melhor forma é viajar no plano astral, no plano espiritual. É lá que está a ciência e tecnologia. Tudo pronta já. Na superfície, é como o ser humano, o projeto kármico, é um projeto de esquecimento, você encarna e esquece quem você é. Esquece o que você veio fazer aqui. E acaba se envolvendo com todas as coisas que estão vivendo nesse mundo. E você não vive a sua realidade espiritual. A sua verdadeira essência. Pelo qual você até projetou para viver aqui nesse mundo. Então, hoje, presta atenção, a Terra, ela demorou quase 10 mil anos para ter um bilhão de habitantes. O primeiro um bilhão de habitantes chegou em 1850. Então, todos esses 700 são almas que estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Bom, em 1900, nós tínhamos 1,2 bilhões de habitantes. Então, agora, vou pegar de até 1950. Com duas guerras mundiais, nós tivemos, em 1950, 2 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, demorou 10 mil anos para chegar a 1 bilhão e, em 50 anos, dobrou. Dobrou. Ou seja, não esqueça que é aquele cálculo que para dar duas encarnações tem que ser mais que 100 anos, em média. Ninguém pode dar duas encarnações além do espaço de 100 anos. Isso é uma média estatística. Claro que alguém pode morrer daqui a 10 anos e encarnar de novo, por algum motivo. Mas, geralmente, é longo. Até na época de Jesus era longa, porque não tinha vaga. Você precisa que tenha vaga para encarnar todo mundo na hora que quer. Bom, então, agora preste atenção. De 1950 até o pouso do homem na Lua, que começa aquela história de Chico Xavier do Data Limite, chegou 2 bilhões em almas. em 20 anos. 2 bilhões de almas em 20 anos. Bom, aí vem a data limite do Chico Xavier que dá 50 anos de moratória. Certo? 50 anos de moratória, nesses 50 anos, depois de 69, com a prisão da Lua, chega a 4 bilhões de almas em 50 anos. Porra, alguma coisa esquisita está acontecendo nesse período aqui. Por que todos os almas vieram? Demorou 1 bilhão, 10 mil anos para atingir 1 bilhão. E agora, né? Bom, batemos 8 bilhões de habitantes, certo? Tá? Então, eu afirmo para vocês, categoricamente, que 7 bilhões de espíritos que estão nesse planeta, encarnado hoje, estão na primeira encarnação nesse planeta. Se fizer a regressão de memória, vai dar merda, vai cair em outro projeto, em outro planeta. E o rosto dele pode ser diferente de um humano até. Pode ter umas diferenças. Porque os corpos são adaptados aos ecossistemas de planetas, de mundos. quem de vocês tinha pensado nisso? Agora você faz a seguinte pergunta para você mesmo. O Jorge Iversilho veio aqui? Uhum. Eu assisti o trecho do Jorge Iversilho e ele fala uma frase minha, viu? Aqui nesse programa ele falou. Ele falou o seguinte, você quer conhecer o extraterrestre? Você quer ver o extraterrestre? Olha no espelho. Ah, sim. Ele não falou isso para vocês? Porque esse é eu que falo. Você quer ver o extraterrestre? Pergunta que espírito que está aí dentro de vocês. Quem que está aí dentro pensando, sonhando, pensando? Quem era você antes de estar neste corpo aqui? Onde você estava? Você não... Então são 87% estatisticamente dos habitantes do planeta Terra hoje que estão na primeira encarnação nesse planeta. Então nós sofremos em 100 anos uma gigantesca invasão extraterrestre. Mas invasão de espírito extraterrestre. Não precisa descer com nave. Você sabe que tem que invadir essa merda com nave e tal? Isso aqui é um planeta escola. Isso aqui é um projeto de aperfeiçoamento dos espíritos da alma e da nossa consciência. Isso é tudo organizado, cara. Você tem que fazer essa pergunta. quem que trouxe o teu espírito de outro sistema planetário na galáxia até o planeta Terra? Como é que você chegou aqui? Vem voando no espaço? Não vem. Ninguém. O espírito não tem capacidade para se deslocar em velocidade astral no espaço. Ele não chega a lugar nenhum. A velocidade do corpo espiritual é baixíssima, muito, muito inferior da luz. A velocidade de um espírito. Se você sair voando, sabe? Sabe? Não chega a lugar nenhum a galáxia. Tudo é ano luz, cara. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. O espírito não chega nem um trilionésimo nessa velocidade. Voando em velocidade máxima. Você tem que fazer uma pergunta física e científica. Como é que o espírito se desloca? Você não tem retofoguete na bunda? Faz essa pergunta no espaço. Como é que o espírito vai sair voando? Tem leis fixos. Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer, não eu. Eu sou cientista que estou questionando você. Não, não. A gente está questionando você. Como é que o espírito pode voar aqui na Terra? Vocês nunca pensaram nisso, né? Fisicamente, tem que ter uma... É a física das coisas. Então, nós temos que entender que existe algo oculto no invisível desse planeta que é o plano espiritual Terra que coordena todas essas encarnações, esses transportes de almas que vêm em naves sofisticadas, mas tudo no plano astral. Há um intercâmbio interestelar aqui. Existe a federação, mas a federação está no plano espiritual, está no plano invisível. Nós estamos nas trevas mais profundas nesse planeta. A gente, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu falo que a gente está mais perdido que segue em tiroteio. O fato, então, o cálculo é muito bom, tá? Então, vai, 89% da população que está hoje na primeira reencarnação. Isso. Primeira encarnação humana. Humana. Humana, mas vem de outros planetas. O que isso significa exatamente, então? Esse espírito, então, ele tem menos experiência dentro das nossas emoções aqui, do processo evolutivo? Não, não. Ou ele está trazendo essas experiências de fora? Vamos fazer uma pergunta, assim, quantos projetos semelhantes ao planeta Terra deve ter na galáxia? Ah, infinitos. Não, não é infinito. As coisas não são assim. Galáxia tem número de estrelas infinitas. Ah, na galáxia. Sim, na galáxia sim. Na nossa galáxia, por exemplo, a nossa galáxia é uma galáxia que tem 400 bilhões de estrelas. Cada estrela pode ter um sistema planetário, tá? Mas é que vocês não conseguem raciocinar em 10 elevado a 13. A mente de vocês não processa, a mente comum não processa esses números. Se eu falo assim, 1 bilhão, 2 bilhão, não faz diferença na cabeça. Sim, 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 sim. Vocês imaginam que tem planetas, nossa galáxia só, cerca de 4 bilhões de planetas com civilizações semelhantes a nós, com projetos semelhantes ao planeta Terra? Então pode vir um intercâmbio constante. O cara viveu lá, né? Vamos supor que tem uns espíritos aqui vivendo agora, a Terra vai entrar na Era da Luz. Esse espírito é muito denso, só faz encrenca, é político e tal, vai encarnar onde esse cara depois? Não pode encarnar na Terra. Então ele tem que ser transmigrado para um planeta que está na Idade Média, para ele fazer o resgate kármico dele, para ele poder seguir a experiência. O Chico Xavier, né, tem uma história interessante. Uma senhora perguntou para o Chico, Chico, mas por que a gente sofre tanto nesse planeta, Chico? Chico, ah, minha filha, você se esquece que nós somos espíritos muito endividados, né? E todos nós viemos da umbral, né? É claro que a gente vai ralar aqui, vai sofrer. A gente nunca prestou lá atrás. Só torturou, matou, partiu com aquelas putas guerras, um lance, uma desgraça, né? Se você fosse um espírito mais puro, mais transcendiluminado, você não estava sofrendo tanto aqui? Então, esse projeto é um projeto carne. é um projeto para as almas aprenderem através da lição do sofrimento. Por isso que os espíritas kardecistas chamam isso de expiação. Mas expiação com X, né? Não vamos diferenciar da expiação com S. Você sabe qual que é a diferença? Não. Não? Não, um é você expia as pessoas, você fica olhando. Isso é o espião, é o genisom. E expiação com X, expiação significa sofrimento. Então, essa é a diferença, né? do James Bond. É, de você ficar espiando alguém pela fresta da porta. Pes da porta. Uh-huh. Um, 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 um. Obrigado.